Mas querido paz e graça a todos vocês, escolhi esse vídeo de hoje para a gente falar sobre a nossa letra, a nossa caligrafia, né? Padronizar, você pode adquirir um caderno desse, um caderno de caligrafia, onde você vai encontrar em todas as papelarias com preço bem em conta, né? E então você pode baixar o meu vídeo aí, no meu vídeo vai estar ali, vai estar ensinando para você como você pode escrever as letras, né? Letra por letra e palavra por palavra e você pode padronizar a sua letra. A minha letra realmente, muitas pessoas têm falado ali, têm comentado sobre as minhas letras, realmente é uma negação. Mas também vou estar usando esse caderno para poder escrever padronizado, mais bonito um pouco, né? Então, meu querido, fica aí, esse vídeo de hoje está aqui, ó, como escreve, né? No vídeo lá, a Lívia está explicando, né? Alfabetização, tá bem? É, bíblica, online, né? É, Lívia Alencar, Rodrigo Alencar. Então, meu querido, por favor, nos ajude, compartilhe esse vídeo para que possa chegar na mão de pessoas que precisam, né? É, de aprender a ler e escrever. E olha só, é, faça o seu comentário, o seu comentário nos ajuda bastante. Quer deixar aqui o meu abraço e até o próximo vídeo! Tchau!